Bom pessoal, tudo bem? Ruben e Daniel da Discovery Drones. Hoje eu resolvi fazer um teste diferente com o DJI Mini 2. Resolvi testar a capacidade dele de resistência com o vento. Hoje eu estava no sítio e peguei um soprador daqueles de folha, a vassoura elétrica, que alguns chamam, e com o apoio do meu irmão, a gente deu algumas rajadas de vento no DJI Mini 2. Então eu convido vocês para a gente ver o resultado disso aí. Vamos ver isso aí? Espera aí. Está bom, está bom. Vai devagar. Devagar. Ouça, vai devagar. Manilo, vai devagar que vai cair. Vai devagar, bosta. Vai dar bom. Está bom, está bom. Vai dar bom. Está bom. Interessante, né? Bom, então vamos lá. Por considerar que o Mini 2 pesa apenas 249 gramas, eu considero que a resistência dele com o vento é boa. Não é excelente igual a um drone maior, com um DJI, um Phantom 4, um Phantom 4 Pro, um Phantom 3, que é um drone mais robusto. Mas comparando pelo tamanho dele, pela rajada de vento que nós temos nele, ele conseguiu se estabilizar com uma certa potência, vamos dizer assim. É claro que a gente não usou a capacidade toda do soprador, mas como podem ter observado ali, o bichinho é resistente, né? Então, não anota aí de 0 a 10, em termos de resistência, daria um 7 para ele. Acho que está de bom tamanho, né? Espero que vocês tenham gostado. Fique atento aí que logo vem mais vídeo.